Com a advogada Vanessa Rechelberg, aqui ao vivo no estúdio. Obrigado, né, doutora, por ter vindo aqui. Boa tarde, bem-vinda. Falar de INSS, tudo bem com a senhora? Tudo certo? Tudo bem, tudo certo. Tá bom. Tem novidades aí nessa área da Previdência Social? Algumas, né, doutora? Temos, temos algumas. Esta semana está acontecendo, junto à Previdência Social, uma semana de perícias para reabilitação, né? Serão 630 vagas disponibilizadas para Santa Catarina, dentre elas Blumenau. Então, Blumenau realmente teve uma movimentação intensa essa semana para os processos de reabilitação. Outra novidade também foi a antecipação do 13º salário para aposentados, enfim, segurados e dependentes, onde a primeira parcela vai ser paga já agora no benefício de abril e a segunda em maio. Lembrando que se, eventualmente, alguém tiver um encerramento do benefício, será pago da forma proporcional. Muito bem. Mais alguma outra que a senhora tinha falado ali antes? Nós também tivemos uma redução importante dos juros do empréstimo consignado. Juros consignado, isso. Que saiu de 1,75 para 1,72 e também no cartão tivemos uma alteração. Eu chamo a atenção dos nossos telespectadores que se, eventualmente, numa contratação for o juro maior que 1,72, procure outro banco. Porque há uma tendência, a gente já verificou, está tendo uma tendência em um banco não observar essa taxa, porque eles alegam a dificuldade de operacionalizar esse tipo de ação. Então, na dúvida, procure uma outra rede bancária e adote o juro de 1,72. Seu direito. Se liga aí, né? Perguntas aqui para a doutora Vanessa. Vamos ver. Jorge Marques, deem entrada e depois de um ano veio, mas recusei porque veio pouco. O que veio? Deve ser a aposentadoria? Agora vai demorar para vir a próxima? Não colocou exatamente o que é. O que pode ser, doutora? Bom, possivelmente ele fez o requerimento de aposentadoria. Como ele já fez um pedido recentemente, a Previdência já está com os dados atualizados. Então, não deve demorar. A sugestão que eu dou é ele acompanhar, eventualmente fazer uma nova simulação pelo aplicativo, porque como ele já fez um pedido, esse aplicativo agora deve estar com as informações corretas e ficar atento. E um detalhe importante, dificilmente um benefício vai ter um valor bem maior com tão pouco tempo. Então, eu não sei se ele não está perdendo dinheiro, porque ele deve verificar se ele esperar, se ele não vai perder. Mais uma participação aqui no Seu Direito, do Balanço Geral, aqui no WhatsApp, Iridan. Meu marido tem 58 anos, 37 de contribuição. Nada até agora de se aposentar. Por que está demoratando, doutora Vanessa? Bom, há um grande número de processos aqui na nossa região, principalmente, aguardando a análise. Estão com poucos servidores. Tivemos, inclusive, algumas perdas significativas. Pessoas que vieram a falecer, servidores antigos da nossa agência do Blumenau. Mas, a recomendação que eu dou, está há mais de 120 dias, parado o seu material, procure um especialista em direito previdenciário, um advogado, entre com mandato de segurança. No momento, tem sido a única alternativa para a gente agilizar aí o trâmite. Se demorar, tem que entrar à justiça. Não tem jeito, né? Ó, Luiz, minha esposa faz três meses que o juiz mandou implantar o benefício de aposentadoria, mas não recebeu nada ainda. Três meses, né? Procurar imediatamente o judiciário, né? O colega advogado que fez ação para ele. Se não foi feito através de advogado, que nós temos a termação na sede da Justiça Federal, por exemplo, ele pode procurar lá e eles vão explicar para ele o que deve estar acontecendo. E aproveito para dizer, muitas pessoas não estão com endereços atualizados, telefones de contato. Então, isso tem dificultado tanto a Previdência como o judiciário fazer o contato com o cidadão, com o segurado. Então, não deixe de comunicar qualquer alteração. Como é que atualiza isso, doutora? Tanto no local onde você entrou com a ação. Compareça lá e comunique se houve alguma mudança. Mais uma pergunta. Vamos ver a Fernanda. Como é que faço para fazer o carnê para pagar o INSS? Não trabalho fora, sou do lar, mas tem que pagar, né? É, minha sugestão. Compareça a uma unidade da Previdência, ou, aliás, pelo 135, pelo aplicativo, agende um horário, faça a verificação de como está o seu histórico, né? E aí, organize da melhor forma, pagando, de acordo com as suas possibilidades, com certeza, o sistema, né? Voltar a contribuir. E por que eu chamo muito a atenção? Às vezes, as pessoas contribuem com valores aleatórios, sem pensar se é muito ou se é pouco, estão jogando dinheiro fora. Então, compareça à Agência da Previdência, dê uma olhada em como está a sua vida, para daí sim começar a pagar. Mais uma participação aqui, ó. Tem muita gente perguntando para a doutora Vanessa, no seu direito. José Carlos, como é que vamos ter perícia presencial em Blumenau? Tem muitos atestados para apresentá-la no INSS. Bom, então eu vou contar aqui um segredo, né? Que ninguém espalha aqui a todos nós. Vamos lá, um segredo da prática. Atualmente, dentro do sistema do INSS, nós temos a perícia com prova documental. Infelizmente, a rede pública não tem conseguido atender essa demanda. Então, realmente, vem poucos documentos, as pessoas ficam pouco tempo em benefício. E o retorno à perícia médica em Blumenau realmente está sendo postergada, porque é um grande número de pessoas que não passaram nem pela primeira oportunidade de perícia. Então, a sugestão que eu tenho dado a algumas pessoas, né? Que estão precisando realmente levar o que tem, serem avaliadas, né? Que talvez a gente não consiga só por documentos, pela falta do sistema público nesse fornecimento, é fazer o pedido para a aposentadoria por invalidez. Se fizer por essa possibilidade e não pela incapacidade de ter parado com o documento, a pessoa vai ser avaliada da forma física numa agência aqui da nossa região. Por exemplo, via de regra estão mandando para Jaraguá, Brusque e Tibó. Então, é uma alternativa para quem quer... Não é tão longe daí, né? Se estiver faltando documentos, sugiro procurar fazer esse tipo de procedimento. Caso contrário, o canal, pela prova documental, tem funcionado. Mais uma rapidinha aqui, a participação do telespectador Nani. Doutora, meu marido trabalha em Salubre, desde que ele tinha 16 anos. Hoje está com 33. Falavam que mudou a regra para se aposentar. A verdade é que vai demorar mais? Está com 33 anos agora. Na verdade, nós temos que verificar pontualmente esse caso, mas a grande mudança que houve é a exigência da idade mínima de 60 anos para ter direito à aposentadoria especial, que antes a pessoa só precisava completar 25 anos de exposição. Essa foi a alteração mais significativa. Mas vale a pena ela procurar um especialista para ver se até 13 de 11 de 2019, foi quando a gente teve uma alteração muito significativa, ele não atingiu ali o direito, teria ali o direito adquirido. Se ele atingiu ali, em 13 de 11, o direito adquirido, hoje ele não precisa ter a idade mínima. Ele vai conseguir se aposentar. Vanessa, obrigado aqui pela presença. E como a gente teve muitas participações aqui, eu já quero até combinar contigo aqui no ar. Claro, a gente volta a conversar. Semana que vem, pode ser? Pode, pode. Já na semana que vem, se der? Sim, conseguimos. Então, semana que vem, se der tudo certo, a doutora Vanessa volta aqui no Balanço Geral. Só que quem mandou hoje pergunta tem que mandar de novo na quinta-feira. Manda na quinta-feira que vem aqui no quadro do seu direito. Obrigado, Vanessa. Obrigada. Obrigado mais uma vez, um abraço para você. Obrigado.